O podcast de telejornalismo está no ar e hoje traz a entrevista com o repórter e apresentador de televisão Tony Vendramini, da RedeTV. Eu sou Eleida de Góes, jornalista com passagens nas principais emissoras de TV do Rio de Janeiro. E toda semana trago entrevistas com colegas jornalistas. Com quase 25 anos de experiência no jornalismo, Tony começou na Rádio Globo, depois foi para a Rádio Tupi e seguiu para a televisão. Tony Vendramini fala da sua carreira, da diferença entre os veículos, as mudanças por conta do digital e como esta convergência pode ser um fator positivo para o jornalismo. Tony, é um prazer receber você aqui em nosso podcast. O jornalismo para você veio de casa, herdou do pai, que também foi radialista. Oi, Eleida, tudo bem? Que bom falar contigo novamente, é um grande prazer participar. Sim, eu herdei do meu pai, o meu pai trabalhava em rádio, então eu cresci praticamente dentro de um estúdio de rádio, convivendo com o meu pai, vendo o meu pai trabalhando também em casa, né, quando gravava noticiário pelo telefone. Então, e o meu pai sempre foi muito exigente comigo, ele sempre meio que me forçou a ler todos os jornais, todos os dias, de ponta a ponta. Então foi um processo muito natural, muito orgânico. Eu convivendo, tendo esse exemplo de perto, observando, assimilando tudo aquilo que acontecia ao meu redor e consumindo sempre muita notícia desde pequeno, eu acabei caminhando naturalmente para o jornalismo. Primeiro no rádio, como meu pai, e depois, já que ele morreu, eu passei para a televisão. São experiências completamente diferentes, é verdade, mas que no fundo é jornalismo, né? Então, a base é a mesma. Mas sim, veio de berço, meu pai era um grande incentivador, desde o meu início na Rádio Globo, depois na Rádio Tupi, e infelizmente ele só não conseguiu me ver na televisão. Uma pena mesmo, né, Tony? Uma pena mesmo. Imagina se o pai radialista estiver brilhando, tanto na rádio quanto na TV. Olha, você começou sua carreira, de uma certa forma, pelas mãos do seu pai. Mesmo assim, nunca é fácil, não é? É, para mim foi mais simples justamente porque eu tive essa porta de entrada, né? Como meu pai já trabalhava em rádio, eu acabei entrando através dos conhecimentos dele, né? Mas não foi um começo fácil, apesar da porta estar aberta. Na época em que eu comecei a trabalhar, isso foi em janeiro de 1996, o estagiário de jornalismo ainda era um cargo bem sofrido, né? A gente trabalhava de graça, a gente trabalhava praticamente todos os dias da semana. Eu comecei no esporte, no departamento de esporte da Rádio Globo. Então eu trabalhava todos os sábados e domingos, eu trabalhava todos os feriados, eu saía da rádio à meia-noite, depois do programa. Eu tinha uma folga por semana que era na segunda, às vezes na terça-feira. Então, e eu não recebia nada, eu não tinha uma ajuda de custo. Durante um breve tempo eu cheguei a ter, mas foi um período muito curto. Eu fiquei três anos e meio no estágio, eu comecei muito novo. Eu comecei quando eu tinha 17 anos, eu completei 18 anos dois meses depois. Mas foi antes de entrar para a faculdade, então? Eu entrei no estágio antes de entrar na faculdade. Na época isso era permitido, né? Você ia ali para aprender, você ouvia isso dos profissionais mais experientes. Olha, o seu pagamento aqui é aprender. O ensinamento que você vai ter aqui vai ser o seu salário. E era assim, eu cheguei lá com 17 anos, novinho, fazendo rádio escuta, ajudando na coordenação. E aí a gente vai começando a aprender, pegar as manhas do rádio. Mas foi uma época de muito sacrifício, porque com 17 anos você não está exatamente interessado nesse aprendizado, né? Normalmente as pessoas com 17 anos ainda estão viajando, passando finais de semana na praia, aqui no Rio de Janeiro, no caso. Não foi o meu caso, eu tive que abrir mão de muita coisa, tive que abrir mão de muitas viagens, muitos finais de semana, de muitas datas festivas, né? Porque eu tinha que ir trabalhar, eu tinha que aprender a fazer aquele trabalho, aquele ofício, né? Então não foi simples. E na época também havia uma dificuldade maior para você chegar até o microfone. Eu fui chegar ao microfone depois de seis meses, aproximadamente, trabalhando, fazendo estágio na rádio, na Rádio Globo, e mesmo assim eu fui ao ar gravado, né? E depois de muita insistência minha, porque eu ficava ali atormentando, porque eu queria aparecer, eu queria entrar no ar, eu queria mostrar que eu já tinha aprendido. Aquela afobação normal do jovem, né? Então eu começava a produzir algumas matérias, eu trabalhava no departamento de esporte, como eu disse, eu ficava ligando para os jogadores dos times de outros estados que enfrentariam os clubes do Rio de Janeiro, procurava sempre fazer uma entrevista, colocar no ar, tentava mostrar algum tipo de trabalho, né? E aprender sempre dessa maneira. Mas eu só fui entrar no ar seis meses depois e mesmo assim gravado, não me permitiam entrar ao vivo. E a primeira vez que eu entrei no ar ao vivo foi uma coisa impressionante, foi uma tragédia para falar a verdade, né? Porque eu congelei, eu congelei, eu gaguejei muito, porque na primeira vez eu me senti muito observado, sabe? Com o foco todo em cima de mim, como se as pessoas todas estivessem me olhando. E rádio, né? É som, ninguém estava me olhando, mas eu me senti desse jeito. Então foi isso, foi uma época de muito aprendizado, de muito sacrifício, porque eu perdi finais de semana, festas e coisas normais da juventude, dessa idade, porque eu queria aprender, eu queria me dedicar. E foi esse o meu começo. Depois da Rádio Globo e Tupi, você passou para a televisão. Como foi essa mudança? Então, na Bandeirantes, eu fiquei muito pouco tempo, tá? Eu saí da Rádio Tupi em janeiro de 2002 e eu fiquei na Bandeirantes até agosto de 2003, um ano e meio, aproximadamente, pegando experiência. Teve Bandeirantes nessa época, em agosto de 2003, teve um corte muito grande no seu departamento de esporte. Na época havia duas equipes aqui no Rio de Janeiro, eu era uma dessas equipes, participava de uma dessas equipes e a minha equipe foi cortada, justamente porque era mais barata de se mandar embora. Tinha entrado por último, eu acabei saindo da TV Bandeirantes nesse corte. Depois disso, eu comecei a observar que o mercado de cobertura esportiva, de jornalismo esportivo, na época, estava encolhendo. Isso é meio que cíclico, né? Esse mercado de jornalismo esportivo, muitas vezes ele se contrai, muitas vezes ele se expande com a internet, ele até que se expandiu bem agora, mas na época ele estava se contraindo, ele estava diminuindo. E eu pensei, eu preciso de alguma coisa, eu preciso forçar uma nova experiência, eu preciso pensar em sair do jornalismo esportivo. Na época apareceu uma oportunidade, numa produtora, na verdade, para fazer um programa que era do Banco do Brasil, era um programa de ação social e cidadania e que mostrava ações sociais, viajava o país mostrando ações sociais, projetos e eu participei, eu peguei essa oportunidade e foi muito legal, foi uma experiência muito enriquecedora e que me mostrou um horizonte novo. Quando eu saí dessa produtora, o programa acabou, eu já me senti um pouco mais preparado, um pouco mais pronto para poder passar para o jornalismo geral. Apareceu uma oportunidade, então, na TV Record para fazer férias, fazer uma cobertura de férias, eu cobri dois meses, passei dois meses fazendo cobertura de férias na Record, fui muito elogiado, mas infelizmente não fiquei e fui fazer uma outra cobertura de férias na CNT, passei três meses na CNT fazendo cobertura de férias, veio o convite da Rede TV em 2004. E aí eu peguei essa oportunidade e fiquei lá na Rede TV até hoje. Mas foram experiências que me ajudaram nessa transição do jornalismo esportivo para o jornalismo geral. Eu acho o jornalismo esportivo, de certo modo, um pouco limitador da capacidade do profissional, porque o esporte, o futebol, quando eu falo de esporte eu estou falando de futebol aqui, porque infelizmente a gente tem uma cultura de só valorizar o futebol. O ambiente do futebol é um pouco alienado, ele é particular, você fica muito preso quando você faz a cobertura de clube, de futebol, você fica muito preso num ambiente só, num universo só e perde um pouco das referências do que está acontecendo no restante do mundo, nas outras editorias. Você tem que tomar muito cuidado quando está no departamento de esporte para não ficar completamente alienado do que está acontecendo. E eu praticamente só fui observar isso quando efetivamente saí do jornalismo esportivo. E essa experiência me deixou um pouco mais preparado, essas experiências, essas passagens pela Record, pela CNT, por esse programa também de ação social. De uma certa forma você nunca deixou o rádio. Ambos os trabalhos são bem similares, mas há diferenças, não é? É, existem diferenças sutis, né? Eu gosto de dizer que eu não trabalhei em rádio, eu não abandono rádio, porque eu tenho uma grande paixão pelo rádio, né? Como eu cresci, como meu pai era radialista, eu sou muito apaixonado por rádio. Então, mesmo depois que eu passei para a televisão, eu continuei frequentando os estúdios de rádio. Eu comecei na Rádio Globo como estagiário, fiquei lá três anos e meio. Depois que eu saí do estágio, eu fui contratado pela Rádio Tupi. Eu fiquei na Rádio Tupi fazendo cobertura de clube e plantão esportivo por aproximadamente dois anos e meio, e depois que eu saí da Rádio Tupi, eu fui para uma vaga no departamento de esporte da TV Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. E foi minha primeira experiência na televisão, mas eu não deixei o rádio. Eu continuei frequentando a Rádio Tupi, eu participava do programa Bola em Jogo, participei por muitos anos, até três anos atrás, quatro anos atrás, não tenho tanta certeza, mas por aí, eu ia todos os domingos para a Rádio Tupi, porque eu gosto de debater, eu gosto de participar de programas esportivos, de programas de rádio, eu gosto da pegada do rádio. A diferença, basicamente, vamos lá, quando eu fui fazer o meu teste para a TV Bandeirantes, foi uma coisa muito curiosa, porque eu achava, eu pensava da seguinte maneira, é uma coisa que a gente costuma ouvir quando trabalha em rádio e quando trabalha em TV. Ah, quem vem do rádio se vira fácil em televisão. Isso é uma meia verdade. Eu diria que tem uma facilidade maior, porque a rádio te dá todo um improviso, te dá todo um recurso para você argumentar, que é muito bem-vindo na televisão, é muito usado na televisão, mas não é bem assim, porque existem coisas próprias da televisão, existem recursos próprios da televisão que você não usa no rádio. Então, no meu teste, por exemplo, me pediram para gravar uma passagem de uma matéria, depois escrever um texto, e gravar um stand-up. E eu fui para lá e comecei a pensar o que era um stand-up, né? No meio do tempo, eu fiquei pensando que diabo é isso, porque eu não faço a menor ideia do que é stand-up que estão me pedindo para gravar. Ah, ferrou, eu vou ser reprovado aqui mesmo. Mas eu malandramente. Liguei para mim. Pô, cara, me pediram para gravar um stand-up e eu não sei o que é. E aí ele me explicou que é como se fosse um boletim para você explicar aquela notícia e tudo mais. E aí eu gravei o stand-up, fui aprovado e comecei. Mas eu acho que o recurso visual é o grande diferencial dessa linguagem, né? A televisão, você explora muito o recurso visual, você não precisa contar tudo. No rádio, como você não tem a imagem, você acaba narrando tudo o que está acontecendo ou contando com maior riqueza de detalhe. Enquanto que na televisão, como você tem a imagem, você pode, no seu texto, na sua narração, deixar alguma coisa subentendida, porque a imagem vai completar. Eu acho que nem pega muito bem você descrever tudo o que está acontecendo na imagem. Não é, não é muito bom. Às vezes você faz isso porque você quer frisar alguma coisa. O repórter quer frisar, quer reforçar, dar uma ênfase no que está acontecendo na imagem. Mas não é exatamente algo muito bom. Então eu acho que o recurso visual é o principal diferencial entre as duas mídias. Como dizem, o jornalismo é uma cachaça. Você acha que o rádio é a mesma coisa? Ah, mas isso com certeza. E o rádio ainda mais. Justamente porque permite exatamente isso que nós estamos fazendo, né? Essa conversa informal. Eu gosto de dizer que o podcast, ele é um rádio que mudou de plataforma. Ah, merda. Então, assim, muita gente diz, ah, o rádio vai acabar, o rádio é um veículo antigo. Não. O rádio está migrando para uma outra plataforma. Mais palatável, inclusive, para o jovem. É claro que é uma cachaça. Eu sou viciado em fazer rádio. Eu adoro fazer rádio. Jornalismo também. Eu acho que para quem gosta de contar história, para quem gosta de ser testemunha da história e depois mostrar isso para as outras pessoas, contar aquilo que você presenciou, o jornalismo é uma cachaça. A rotina, eu senti um pouco de diferença nessa mudança do rádio para a TV pelo seguinte, no rádio eu fazia esporte, né? E eu era responsável pela cobertura de um clube. Na época, eu cobri o Botafogo. E a cobertura do clube é algo muito desgastante porque você não tem horário de trabalho. Eu começava a trabalhar da hora que eu acordava e parava de trabalhar somente na hora em que eu ia dormir, né? Porque as notícias acontecem o tempo inteiro. Você tem que ficar antenado no que está acontecendo. Você tem os programas que você precisa preencher. Você não para. Na televisão, não. Na televisão, você já tem um horário de trabalho mais definido. Você tem que entregar o seu VT dentro de um prazo, até certo ponto, apertado, né? Porque o factual tem essa questão da corrida contra o relógio. Mas eu diria que o rádio é mais desgastante, no sentido de que você começa a trabalhar e vai trabalhando o dia inteiro. Mas, por outro lado, sabe? Ele é mais... Talvez ele seja mais prazeroso. Talvez porque permita mais relações, sabe? Mais conversas e mais desenvolvimento da história. Às vezes a televisão tem um texto muito engessado, né? No rádio, não. No rádio, você já pode ficar um pouco mais à vontade pra falar, pra dar o seu noticiário. O caminho natural de muitos jornalistas, seja de impresso, de rádio, muitos procuram a televisão, né? Até porque, talvez, tem os salários um pouco mais altos, ou a visibilidade é maior. No seu caso, por que você procurou a televisão? Então, são algumas questões, né? A primeira delas, é claro, que financeiramente era melhor. Porque gostar mesmo, eu gosto muito de rádio. Mas, financeiramente, naquele momento, era melhor. E o segundo, uma segunda questão, pra mim, foi muito importante, foi o desafio de fazer algo que eu não conhecia. Quando eu me deparo com esse tipo de desafio, eu normalmente enfrento, sabe? Eu gosto de enfrentar, eu gosto de aprender coisas, eu gosto de descobrir. E a televisão era um território inexplorado, ainda, pra mim. Eu nunca tinha feito televisão até então, eu não sabia fazer televisão, e eu teria que aprender tudo. Então, pra completar aquele meu conhecimento, que eu não adquiri nem na faculdade, eu acho que a faculdade, muitas vezes, peca. Por isso, né? A faculdade de jornalismo, muitas vezes, é muito... é muito teórica, o que, até certo ponto, é coerente, né? A faculdade, a universidade é um local de produção de conhecimento, mas na parte prática, às vezes, peca um pouco. Então, eu saio da faculdade sem tanto conhecimento técnico da televisão, tanto conhecimento prático, e eu precisava descobrir isso, eu precisava aprender. Quando eu me via de frente pra aquele desafio, né? E despreparado, e precisando aprender, eu falei, eu vou ter que enfrentar. Financeiramente é bom, e isso vai agregar profissionalmente, isso vai me trazer benefício, isso vai me tornar um profissional mais completo, mais capaz de atuar em outras mídias também. Então, eu acabei enfrentando. De fato, eu nunca saí do rádio, porque eu gosto, permaneci lá na Rádio Tupi, nos debates, permaneço, eu hoje participo de um programa todos os domingos, na Rádio 94, um programa também de esporte, e é isso, realmente é viciante. Na TV, você faz reportagem e apresentação. Qual função você mais se identifica? Eu gosto das duas funções, eu gosto de apresentar e eu gosto de fazer reportagem. Os dois são bem similares, né? Na verdade, o que você faz ali, o que o apresentador faz, não é tão diferente do repórter, ele também está contando história. Agora, o formato muito engessado, que muitas vezes acontece na televisão, muitas vezes é colocado em prática na televisão, é algo que não me agrada tanto. Então, nesse sentido, a reportagem me completa mais, porque me permite contar a história melhor. Contando uma história, fazendo uma reportagem, eu vou além de simplesmente ler uma cabeça de um VT, de uma reportagem, de uma matéria. Então, nesse ponto, fazer uma reportagem, executar uma reportagem e oferecer ao telespectador o seu olhar, é muito prazeroso. Pelo menos para mim, eu gosto de fazer isso. Claro que é desgastante, claro que muitas vezes exige muito suor, exige muita dedicação, muita garra, mas no final, quando você entrega e você vê no ar uma reportagem que ficou boa, eu, pelo menos, me sinto muito satisfeito. Que não é uma regra também, porque muitas vezes, por uma série de razões, às vezes não estou inspirado, às vezes a reportagem não rendeu o quanto deveria render, e a gente se sente até um pouco frustrado, entrega e fala assim, caramba, dava para fazer melhor, dava para ficar mais bem feitinho. É verdade. E eu acho que tem um outro ponto também que reforça uma diferença entre as duas mídias. A televisão é um trabalho em equipe, no rádio eu fazia um trabalho solitário. O trabalho é uma redação de TV todo feito em cadeia, produtores, repórteres, editores, editores de imagem. Como na rádio o trabalho consegue fluir de uma forma diferente? Eu mesmo entrevistava, eu mesmo editava, eu mesmo decidia o que ia para o ar no meu noticiário, no noticiário do clube que eu cobria. Como eu ficava responsável por um clube, pela cobertura de um clube, eu é que vivia o dia a dia do clube, eu estava o tempo inteiro no clube. Não tinha uma outra pessoa dentro da redação de esporte que soubesse melhor do que eu o que estava acontecendo no clube naquele momento. Então era mais fácil, a não ser que fosse uma pauta muito especial, um pedido muito especial, olha, hoje a gente precisa abordar isso aqui, houve alguém sobre isso? Aí tudo bem, aí a gente vai para o clube e aí houve alguém específico a respeito do tema pedido. Mas o noticiário basicamente era meu, tudo era meu, tudo que eu fazia era eu. Na televisão tem uma equipe com produtor, com editor, enfim, é um processo realmente coletivo. Você já participou de grandes coberturas, mas como é que está sendo nesta experiência agora de trabalhar durante uma pandemia? É uma experiência completamente diferente, porque eu estou trabalhando de casa, eu sou o grupo de risco, eu tenho uma doença crônica, eu tenho lúpus, tem uma forma até bem branda da doença, felizmente, eu tenho a doença sob controle, mas a gente não sabe do que esse vírus é capaz, não sabe o que ele pode proporcionar para um paciente de lúpus. Então, de qualquer forma, como eu tenho uma doença crônica, eu fui mantido em casa, eu estou trabalhando em casa e eu estou conseguindo fazer o trabalho muito graças ao coletivo, a nossa equipe, com editores, com produtores, me passa tudo, eu faço entrevistas por aplicativos, pelo Skype, eu gravo tudo com a ajuda do celular, com o microfone, eu coloquei um tripé, comprei um tripé aqui para casa para poder encaixar o celular adequadamente e gravar as minhas passagens, eu gravo aqui no escritório. Então, eu não estou cobrindo na linha de frente, é muito curioso isso, porque eu sempre estive na linha de frente, na notícia, e dessa vez não estou, mas eu, enfim, como qualquer outro profissional impactado pela crise sanitária, eu estou me virando do jeito que posso, eu estou trabalhando, eu estou produzindo de qualquer maneira. E falando de grandes coberturas, quais você destacaria, que mexeu com você? Eu sou muito sensível, engraçado que as pessoas dizem que o jornalista não pode ser sensível, o que é uma bobagem, né? Todo mundo, sabe? As pessoas têm sensibilidade, eu sou um chorão, tá? Eu sou um chorão, admito, eu não tenho o menor problema em falar isso, e algumas reportagens realmente me levaram à emoção, e o que é curioso, não no momento em que eu executava, porque eu me sinto meio anestesiado na hora que eu estou executando a reportagem, mas depois, quando eu paro e começo a pensar no que eu acabei de cobrir, eu começo a ter as sensações, sabe? Então, aquela tragédia do Morro do Bumba, em Niterói, que o deslizamento, muita gente perdeu tudo, muita gente morreu ali naquela cobertura, eu passei dias indo para lá, noites, sabe? Fazendo entradas ao vivo, improvisadamente ali, de um telhado, enfim, foi uma situação muito triste, me impactou muito, e também, dois crimes, sabe? Que me chocaram demais, porque envolveram crianças, as mortes do João Hélio, e o outro menino, acho que é João Roberto, João Roberto, Eu fiquei, sabe, muito estremecido, quando eu cheguei em casa, depois do trabalho, com a cabeça fria, que eu comecei a pensar no que eu tinha feito ali, na cobertura, eu fiquei realmente muito chateado, acho que foram as que mais me impactaram, por serem pesadas, sabe? Por serem matérias pesadas. Tem outras reportagens que eu fiz, ao longo da carreira, que foram bem marcantes, sabe? Após a vitória da Dilma na eleição, eu fui para Brasília, eu fui fazer a cobertura nos dois turnos, então eu vi de perto, fiz uma cobertura eleitoral, onde tudo estava acontecendo, no meio do burburinho. Eu cobri a Paralimpíada de 2008, em Pequim, essa foi a maior lição de vida que eu tive, foi extremamente tocante, porque ali, você percebe realmente, sabe, como aquelas pessoas são vitoriosas, como aquelas pessoas são capazes, como elas são fortes, sabe? Aqueles atletas são heróis, sabe? Eu mudei muitos conceitos, quando eu vi de perto, uma Paralimpíada, é que eu não gosto de falar Paralimpíada, mudou o nome agora, mas eu ainda sou acostumado com a Paralimpíada. Mas foi, talvez tenha sido a grande cobertura da minha vida, foi o que modificou a minha visão de mundo. Deve ser realmente lindo de ver, né? Aliás, o jornalista, o repórter, que está na linha de frente, na minha opinião, ele tem que se emocionar. Não pode se anestesiar, sabe? Senão perde a sensibilidade e até o olhar. Na hora da execução da matéria, você fica anestesiado por outras coisas, é o prazo que está correndo, são as informações que você tem que apurar, você tem que escrever rápido, você tem que entrar em contato com o editor. Eu acho que não dá muito tempo, às vezes, de você ter a sensibilidade do que está acontecendo, né? Porque o relógio não para. Mas depois, quando o relógio começa a correr um pouco mais devagar, aí não tem jeito, não tem jeito. Nós passamos por grandes mudanças no jornalismo, principalmente pelas inotações no digital. Como é que você vê essas transformações? Eu acho que é um processo bem natural, eu acho até bem curioso, né? Porque, conversando outro dia, eu estava pensando, levantei um pensamento, que antigamente você tinha uma substituição do hardware, Então, antigamente você tinha aparelhos como o pager. O pager durou, sei lá, acho que dois, três anos, pouquíssimo tempo, né? A secretária eletrônica é uma coisa, eu fui ter uma secretária eletrônica em casa nos anos 80, nos anos 90, já não tinha. Você descartava esses produtos eletrônicos à medida que outro produto eletrônico chegava na sua casa, mais moderno. Atualmente, não, atualmente tudo está convergindo ou para o celular ou para o computador, né? Então, quer dizer, são só novas atribuições que surgem numa plataforma nova já consolidada. Por isso que eu acho muito natural e eu acho que nós não temos, nesse momento, exatamente uma mudança tão grande de paradigma. Na verdade, nós estamos transportando para uma outra plataforma, aquilo que nós já fizemos em outras, na televisão, no rádio, isso só está indo para o online. Como eu te falei, eu não abandono o rádio e acho o podcast, um rádio numa plataforma online, fiz um podcast, criei um podcast também e eu me sinto fazendo rádio, então, quando o repórter vai para a rua e usa essa tecnologia para fazer chamadas no online, por exemplo, eu gravo um story no Instagram para dizer, olha, logo mais no jornal da Rede TV você vai ver essa reportagem aqui que eu estou fazendo. Cara, isso não tem muita diferença daquele teaser que a gente gravava para a abertura do jornal, ou para uma chamada que você eventualmente colocasse durante a programação para o jornal, veja logo mais no jornal do Rio e aí entra lá o repórter fazendo um teaser. Então, não tem muita diferença, na verdade, é só uma migração, você está migrando de plataforma. O conteúdo não é tão diferente, muda um pouquinho da linguagem, claro, até porque são jovens que chegam no mercado e colocam outro tipo de linguagem e já mais habituados a isso, então, muda um pouquinho um pouquinho ali a linguagem, mas eu penso que a base é a mesma, você só está mudando para o online. Tony, aproveito para falar do seu podcast, claro, conta um pouco sobre ele e por que decidiu criar esse produto. Eu criei um podcast que se chama Painel Geral, mas eu não tenho a pretensão de criar um produto e transformar isso em algo comercial, pelo menos não por enquanto, é mais um modo, como eu te disse, eu estou muito curioso, eu gosto de enfrentar os desafios, é mais um modo de enfrentar o desafio de produzir o conteúdo online, que era algo que eu ainda não havia tentado. Eu não fui para o YouTube, eu precisava da experiência de produzir algo no virtual, no online, e achei que o podcast era um bom caminho por conta da minha experiência de rádio. Se chama Painel Geral, basicamente é um podcast para eu falar das coisas que eu gosto, das coisas que me interessam, e aí eu chamo amigos, convidados, e a gente passa uma hora, uma hora e pouquinho, debatendo, conversando sobre aqueles assuntos específicos. No momento está um pouco parado, porque eu gravei 15, 16 episódios, tive uma produção muito boa no começo da pandemia também, mas acabaram acontecendo outras coisas, o trabalho ficou mais intenso em casa, eu também descobri que você é pai. Ai, que legal, parabéns, nossa, que lindo. Obrigado, pois é, isso também trouxe outros compromissos, outras dificuldades para poder produzir o podcast, mas eu pretendo retomar. Mas o interessante do podcast é justamente mostrar que eu consigo desenvolver um trabalho nesse ambiente online, e que eu acho que é algo que todo profissional de jornalismo deveria produzir, para poder mostrar que é capaz de pautar, de organizar, de conduzir, sabe, discutir, debater, opinar, editar, editar, e colocar no ar um produto bacana. Então é isso, são assuntos que eu gosto mais, inclusive eu tenho falado pouco de futebol, porque eu decidi que eu precisava explorar outros assuntos, eu não gosto de ficar muito conectado ao futebol, eu tenho outros interesses, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de música, eu gosto muito de livros, então eu pensei, eu preciso explorar essas outras partes também, eu preciso conversar com as pessoas a respeito desses assuntos que eu gosto, então no meu podcast eu discuto muito esses assuntos, eu acho muito positivo pelo seguinte, a nossa capacidade de produzir aumenta, é claro, eu tenho nesse momento uma rádio em casa, eu tenho um estúdio em casa, então eu sou capaz de levar um programa de rádio ao ar através do ambiente virtual, pela internet, eu sou capaz de levar informação, opinião, se eu quiser fazer entretenimento, eu sou capaz de levar entretenimento, eu tenho um estúdio de rádio em casa, então claro que é positivo, mas eu vejo por outro lado com uma certa preocupação, por quê? como eu disse, quando eu era criança, o meu pai fazia, eu leia o jornal de cabo a rabo, então eu tinha obrigatoriamente que passar pelas páginas inteiras, de noticiário de cidade, de política, mesmo que eu não tivesse o menor interesse naquilo, o meu pai me fazia ler, falava, não, você vai ler que você vai aprender, e tal, o caderno de esporte, claro, eu devorava, criança e tal, empolgado com esporte, eu devorava, eu via tudo, aquilo foi muito importante para me formar, sabe, para eu ter conhecimento, para eu ter uma noção de mundo, ainda que eu não tivesse interesse em alguns assuntos naquele momento, eu percebi o quanto eles seriam importantes para mais tarde eu me aprofundar, e com a tecnologia, o que a gente vê hoje, eu pelo menos acho dessa forma, eu enxergo assim, eu vejo formação de nichos, sabe, então os canais, os podcasts também, os blog, blog é uma coisa já meio, né, nem tanto usada, mas os podcasts, os canais de YouTube, redes sociais, enfim, eles são muito de nicho, são muito voltados para um assunto específico e muitas vezes isso faz com que as pessoas procurem só aquilo que seja interessante para elas e isso acaba provocando uma certa alienação, né, a pessoa passa batida por um, por assuntos importantes, por assuntos bons, a pessoa fica focada só naquilo que ela já vai determinada a ser focada, a mesma coisa em relação ao streaming, né, para filmes, esse é um assunto que eu adoro e eu acho que é muito preocupante, hoje, a pessoa assiste, aquilo que o streaming quer que ela assista, né, a pessoa não procura mais o filme, ela não tem mais ali em cartaz no cinema, com o cinema aberto, é claro, não estou falando em termos de pandemia, mas com o cinema aberto, a pessoa já não vai mais passar na frente do cinema e falar assim, olha, está passando aqui um filme espanhol, vou entrar para ver, não, ah, eu vou esperar sair no Netflix, vou esperar sair na Amazon Prime, e o catálogo dessas redes de streaming é muito reduzido, é um catálogo é um catálogo muito limitado, então as pessoas acabam passando por coisas importantes, interessantíssimas, sabe, muitas vezes porque elas são interessadas apenas naquele noticiário, naqueles canais de nicho, eu acho isso muito ruim. E tem outro lado também, né, vejo muitas pessoas criando canais, com espaço para publicar o seu conteúdo, mas em alguns casos sem qualidade. esse assunto é ótimo porque a televisão e as emissoras de rádio, na verdade, também tem função social, né, eles são importantes para a educação, eles são importantes para a instrução, o nosso país tem um problema educacional gravíssimo, e isso acaba sendo refletido no que nós assistimos na internet, a internet é uma data, até certo ponto, é anárquica, eu digo até certo ponto porque atualmente ela é muito mais regulada do que era 25 anos atrás quando era tudo mato e eu comecei a usar, mas atualmente ela é muito mais regulada, apesar de ainda não ser tão regulada assim, do que era antigamente. E o reflexo é esse, apesar, é um paradoxo, né, a geração atual tem o conhecimento do mundo na ponta dos dedos, mas ela não busca esse conhecimento, ela busca justamente o banal, o que é mais rasteiro, o que é mais anestesiante, é complicado, e isso é muito retrato do déficit educacional que nós temos no país, infelizmente não é uma exclusividade nossa, até países com educação melhor do que a nossa tem esse problema também, mas eu fico triste porque eu acho o nosso um pouco mais profundo. Agora falando sobre a sua experiência, a sua constante busca pelo conhecimento, você entrou na rádio, quis mais, foi para a TV, era de uma editoria e foi para a outra, é muito importante estar sempre avançando e aprendendo, né? A pessoa que diz que conhece tudo, que sabe fazer tudo, não está falando a verdade, né? A gente vive um constante aprendizado, então mesmo depois que eu passei para a televisão e que eu passei a fazer jornalismo geral, eu tive que me aprofundar em coisas que eu não tinha muito conhecimento, apesar de ler jornal desde criança, porque é uma coisa completamente diferente de viver ambiente daquilo que você está indo cobrir. Então eu tive que me aprofundar em leituras de política, de economia, você tem que começar, e isso é uma coisa que você só consegue com vivência, com experiência, você tem que se aproximar do modo como você se relaciona com polícia, por exemplo, é um constante aprendizado, todos os dias, todos os dias o jornalista aprende um pouquinho, o cara que diz que sabe de tudo, desconfia. Mudando um pouco de assunto, fala para a gente como é que é o seu dia como repórter. Normalmente é estressante, é uma briga danada. Mas isso não é na rede TV não, isso é em todas as redações. Exato, briga de informação. É um eterno, e é um eterno conflito de repórter com editor e com produtor, mas tudo dentro de um ambiente profissional, né? Exatamente. Isso não pode, de forma alguma, e eu faço questão de frisar isso para todas as pessoas com quem eu me relaciono profissionalmente, isso não pode passar de forma alguma para o campo profissional. Essa briga tem que ser no campo, para o campo pessoal, aliás, essa briga tem que ser no campo profissional, para a gente justamente poder tirar o melhor de cada um e entregar uma matéria boa, né? Então, quando você pega a pauta muitas vezes, quando eu pego a pauta muitas vezes, eu noto que pode faltar alguma informação, alguma coisa relevante, eu peço, ó, levanta isso aqui para mim, por favor. E aí a gente discute com o editor, eu discuto com o editor, olha, porra, o que você acha se a gente fizer o texto assim e o editor passa outra ideia, né? São conflitos comuns que existem em todas as redações e como a gente corre contra o relógio, não dá para a gente ficar com grandes debates, com grandes ideias. Exatamente. É toque de caixa, vamos lá, gente, a gente tem que fazer o melhor no menor tempo possível. Tem um ditado que diz que matéria boa é que vai para o ar, eu não concordo tanto com isso, eu acho ruim essa ideia, nem tudo que vai para o ar está exatamente bom, mas a gente tenta caprichar ao máximo, tenta deixar o mais caprichado possível no menor tempo possível. Então, dentro dessa rotina, é chegar na redação, se informar do que vai fazer, pegar uma pauta, é muito importante ler a pauta toda, você tem que pegar a pauta, ler, se interar, por mais que você esteja informado, você já saiba qual é a notícia, porque você não, quando lê a notícia informalmente, não está trabalhando com aquilo, nem sempre você assimila tudo, que você leu. Então, é muito importante ler a pauta, pensar como vai fazer, estruturar com a experiência, com a experiência, com o passar dos anos, o repórter acaba olhando para a pauta e já mentalizando toda a estrutura da reportagem antes de começar a fazer, é uma coisa interessante, é uma prática, por mais que possa mudar depois, porque as coisas acontecem, de repente uma novidade dentro da reportagem muda tudo, mas quando recebe a pauta, normalmente o repórter experiente já consegue estruturar alguma coisa, alguma ideia do que ele vai fazer. Pega a pauta, vai para a rua, faz as suas reportagens, registra o que tem que registrar, na volta já vem pensando em texto, se estiver muito apertado já vai redigindo, essa é a loucura da corrida contra o relógio, muitas vezes a gente redige a reportagem no celular mesmo, para mandar, olha a facilidade da tecnologia, antigamente não estava para fazer isso, então a gente redige a reportagem no celular, já passa ali pelo WhatsApp, ou por e-mail para o editor, quando chega lá já está prontinho para entrar na cabine de off e gravar aquele texto, e aí depois, se for possível, claro, é sempre bom acompanhar a edição que é feita na ilha de edição, muitas vezes isso não é possível, evidentemente, tem um editor de imagem, tem um editor de texto, que vão cuidar com o maior carinho, evidentemente, do VT, mas é sempre bom poder acompanhar, porque pode fugir alguma coisa, na pressa, na velocidade de ter que entregar a matéria, pode ser que alguma coisa fuja, e como você esteve, como o repórter esteve ali naquele campo, naquela cobertura, ele vai lembrar e vai avisar o editor, olha, tem uma imagem aqui que eu acho que vai ser melhor, e aí ele avisa, isso é bom, é importante também, é sadio que o repórter acompanha a edição. Você estava falando agora há pouco de WhatsApp, e como é ágil, a comunicação entre você e o editor, realmente mudou muito, antes, quando eu comecei, a comunicação era feita pelo rádio do carro, você chegou a pegar essa época? É verdade, eu lembro disso. Lembra disso? Eu não cheguei a usar o rádio do carro, porque como eu disse, eu trabalhava com esporte, a cobertura do esporte é um pouco mais solitária, é um pouco mais solitária, eu não usava o carro da rádio, eu ia no meu próprio carro, eu usava o meu próprio carro para fazer a cobertura de clube, eu usava ficha telefônica, você ia para o ar com ficha telefônica? Eu fui para o ar com ficha telefônica, a primeira vez que eu entrei lá foi com ficha telefônica, como o meu pai trabalhava também com rádio e fazia esse tipo de cobertura, muitas vezes eu via o meu pai se comunicando, às vezes até o carro da rádio ia pegar meu pai em casa, eu descia, eu olhava, eu via a comunicação pelo rádio do carro, eu via a comunicação dos jornalistas do departamento de jornalismo pelo rádio do carro, era esse o normal, exatamente. São mudanças que você viu ao longo da sua carreira, como é que você vê essas mudanças no seu trabalho hoje? Eu acho que é um trabalho que é melhor nesse sentido da velocidade, a velocidade, você pode prestar uma informação com mais velocidade e apesar de muita gente discordar do que eu vou falar, com mais qualidade, hoje se discute muito que na pressa de dar a notícia, a imprensa às vezes dá uma informação com pouca qualidade e eu discordo disso, eu discordo pelo seguinte, porque da mesma forma que a gente tem mais dificuldade de colocar, mais facilidade, mais velocidade para colocar uma notícia no ar, a gente tem mais velocidade para apurar, é mais fácil apurar a informação, é mais fácil você encontrar qualquer fonte, é mais fácil você falar com qualquer pessoa, então, na minha opinião, na minha opinião para deixar claro, eu acho que a gente presta uma informação com mais velocidade, mas também com mais qualidade, apesar de muita gente discordar disso. Antes de encerrar, para quem está chegando agora, o que você diria, Tony, o que a pessoa precisa ter, na sua opinião, para trabalhar nessa área? Olha, a única, é engraçado, porque é a mesma recomendação que serve para, que servia há 20 anos e que servia há 30, há 40, há 50, e é o que sempre serviu para jornalismo, é ter a cabeça aberta e disposição para aprender sobre tudo, não querer, sabe, se fechar, não querer ficar num mundo particular, só de uma coisa, só de uma questão, você tem que ler muito, você tem que ler o tempo inteiro, tem que estar disposto a aprender o tempo inteiro e tem que ser humilde para, diante de uma adversidade, diante de um assunto que você não conhece, pedir ajuda, sabe, isso é muito importante também. Nós não sabemos sobre tudo, aliás, quanto mais, quanto mais eu tento aprender as coisas, mais eu vejo que eu não sei nada mesmo, porque tem um amontoado de conhecimento, um empilhamento de conhecimento que a gente nunca vai atingir, não tem jeito. Então, o único conselho que eu tenho é cabeça aberta, disposição para aprender sempre e humildade, claro, para reconhecer que a gente não sabe tudo, a gente não tem o conhecimento do mundo, sabe, na nossa cabeça, a gente precisa recorrer pessoas que sabem mais do que a gente, precisa recorrer à internet que tem muita informação, com cuidado, com cautela, checando sempre, apurando sempre informações, ouvindo todos os lados possíveis, enfim, eu acho que ter essa mentalidade aberta, essa disposição de aprender é o mais importante. É a velha máxima, que a gente precisa estar sempre aprendendo e se atualizando. Eu acho importante reconhecer a nossa insignificância diante do mundo, olha o tamanho do mundo, olha o que nós somos, então nós não vamos ter esse conhecimento todo e se a gente se fechar para informação, para aprendizado, nós vamos nos tornar profissionais piores, é importante entender isso. Tony, que papo bom, que proveitoso. Olha, obrigada pela entrevista e espero ter outra oportunidade. Eu que agradeço, é um grande prazer, é muito bom falar contigo novamente, depois de tanto tempo, pô, fico muito feliz mesmo, prazer e estou à disposição, se quiser, a gente conversa mais. O podcast de telejornalismo fica por aqui, não deixe de acompanhar nosso trabalho nas redes sociais e no canal do YouTube. Então, semana que vem a gente volta com mais uma entrevista para falar do trabalho dos nossos colegas jornalistas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho